O balão pode parecer uma diversão, mas é perigoso e considerado crime ambiental. Esta prática pode provocar incêndios em áreas urbanas como casas, escolas, prédios, hospitais, aeroportos e em florestas, além de colocar a vida das pessoas em risco. A Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, dispõe que fabricar, vender, transportar ou soltar balões que possam provocar incêndios nas florestas e demais formas de vegetação, em áreas urbanas ou qualquer tipo de assentamento humano, pode gerar pena de detenção de 1 a 3 anos, multa ou ambas as penalidades cumulativamente. Falando sobre as operações aeroportuárias, o risco é elevado. Os balões podem colidir com aeronaves, provocar incêndios, ser succionados pelos motores ou até mesmo cair no pátio de aeronaves no momento em que estiverem em abastecimento. Você sabia que o choque de um balão de 50 quilos contra um avião voando a 450 km por hora gera uma força de 100 toneladas? Que soltar balão artesanal é crime previsto no Código Penal? Que balões, mesmo sem fogo, representam perigo para a aviação? Todos os anos, o GRU Airport registra diversas ocorrências com balões na área do aeroporto, que além de impactos operacionais, como atrasos nos voos ou interdição de algumas áreas, muitas vezes também provocam incêndios. Desde 2015 até setembro de 2021, o aeroporto registrou 421 quedas de balão. Soltar balão é crime. A diversão pode acontecer de outras maneiras. GRU Airport A diversão pode acontecer de outras maneiras.